Nossa senhora tem setecentos pessoas fazendo bot Não tem mais véi tem mais Muita gente aqui Tô malando Colocaram até a mãe pra jogar Volta 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 Para de falar para de falar para de falar Tô bem Tá Traga todo mundo no labirinto pro céu Não sai do pz não sai do pz não sai Na esquerda aqui tem muita gente deles destacada O Flote tá aqui e o Mr. Tom também Tô dando pz Não sai do pz não sai do pz Tá tudo basando na live do Rubini Tá ligado Não tem problema Não sai do pz Não precisa Fica dentro do pz Fica dentro do pz Rapaziada Só minha pc que vai Que vai de nada metal tá Todo mundo Vai pro centro da sala Fica dentro do safe Fica dentro do safe Fica dentro do safe MAPT Sai do pct Sai do pt Gold para caixar a conta Comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui Reedusões.com.br